Qual seu nome? Elton Quantos anos? 35, vou fazer 36 dias 18 Solteiro ou comprometido? Casadíssimo Tem filhos? Uma linda filha Uma música? Uma música? Poxa, agora o nome eu não sei Passa Um filme? Star Wars Uma mulher? Trabalho? Um homem Diego? Um sonho? Um sonho? Fui vários filhos Sua maior qualidade? A maior qualidade é escutar as pessoas Sempre tentar fazer o bem Ser o pior defeito? Ser muito besta Se lista com as pessoas Sempre ser um cara do bem Isso nessa vida não é muito bom Uma cor? Verde? Um hobby? Futebol? Um lugar que você gostaria de conhecer? Tailândia Um medo? De não conseguir suprir pra minha família Rap ou rock? Rap Doce ou salgado? Salgado Cachorro ou gato? Cachorro Moto ou carro? Carro Praia ou cinema? Praia Ultimamente tenho ido pro cinema Uma comida? Lasanha Cerveja ou refrigerante? Suco Mulher tatuada ou sem tatuagem? Tatuada, com certeza Dor de dente ou dor de barriga? Dor de barriga Frio ou calor? Frio Noite ou dia? Dia Chuva ou sol? Nublado Um índolo? Não tenho um índolo Bahia ou Vitória? Bahia Agora a gente vai brincar de completo a frase Eu sou muito Eu sou muito perfeccionista Eu não suporto Pessoas chatas Eu nunca Nunca Eu vou dizer nunca Eu já briguei? Muito na escola Já apanhei E brigo contasso todos os dias Neste exato momento eu estou Sentado aqui Falando entrevista Eu sempre gostei de? Sempre gostei de futebol Se eu pudesse? Eu teria mais filhos Fico feliz quando? Chego em casa e no estúdio Se eu pudesse voltar no tempo Eu teria? Mais um filho mais cedo Se eu encontrasse um Darth Vader eu? Chorava Eu quero muito? Muito Felicidade Saúde Eu preciso de? Meus amigos e minha família Eu pareço normal, mas? Sou louco Totalmente As pessoas deveriam ser menos? Menos chatas As pessoas se deviam ligar mais para elas Do que para as outras pessoas A pior coisa do mundo é? Inveja A melhor coisa do mundo é? A vida A melhor coisa do mundo é? Eu acho que é isso Você se devia ser menos Eu acho que é mesmo Obrigado.